O pessoal falou, na verdade, você infartou no passado? Infartei. Caramba. Botei dois estentes. Meu pai tem... Ele falou, né? Tem sete estentes. Caralho. Infartar o que é? Qual a sensação de ser... A sensação de que você vai morrer sem conseguir respirar. É. Essa sensação, assim, de... Mas você chega a desmaiar, não? Não, imagina. Ah, é? Eu fiquei louca. E o que faz? Você vai pro médico e faz o quê? Eu tomei banho. Eu te disse pro banho. É? Eu fui tomar banho, tentei vomitar, não consegui. Aí tudo rodava, assim, vou agora pra UPA. E, entendeu? Fui lá pra UPA. Aí cheguei lá, falei assim, olha, bicho, não tô passando bem. A coisa deve ser coração, tá assim, assado. Aí fizeram eletro rapidinho, aí viu que tava... Desculpa. Relaxa. Porque a véia já tá dormida. Relaxa. Entendeu? E aí foi lá, deu medicamento, melhorei, mas fiquei internada. Depois de cinco dias eu fui pra um outro departamento. Pra botar o estêncil. E pra quem não sabe, é um negocinho que alarga a veia, né? Pra passar o sangue. Em top, né? Em top. Caramba. Amigo meu, da minha idade, teve isso. É semana passada, cara. Fiquei preocupadaço. Colocou dois estentes também. É a comida que a gente come, né? É, bicho, eu tô no merda. Gorduroso. Eu tô no merda. A gente não faz exercício. Essas porra todas, entendeu? E eu odeio exercício. Eu também. Puta que eu... Me chama pra qualquer coisa. Vamos fazer mais exercitar a sua mãe, entendeu? Vamos fazer uma esteira. Ah, vai fazer esteira com a sua avó, entendeu? Ah, gente chata. E o organismo é organismo, gente. Entendeu? Uma hora vai falhar, entendeu? E você acha que eu quero ficar bem numa boa até os meus cem anos? Cento e dois anos. Vai te fuder, bicho. Eu quero tomar meus remedinhos e ficar olhando a paisagem. Eu, hein? Quero ir na Santa Paz. Tá certo. Ó, a Paloma Pessoa perguntou aqui, será que ele acredita que o politicamente correto acabou com o humor? O que que você falou, filho? O politicamente correto acabou com o humor. Não, o politicamente correto é uma bobagem que inventaram, entendeu? Pra se defender das nóia, entendeu? E aí, assim, porra, quem não tem... É aquela merda, entendeu? Aí as pessoas perderam a sensibilidade e o autocrítica, entendeu? E aí acho que tudo é agressão. Entendeu? Aí pintou um complexo de inferioridade tão grande que tudo virou agressão. Entendeu? É que nem hoje, assim, não pode mais cantar. Negra de cabelo duro, qual é o pente que te penteia? Porra, aqui era genial, né, bicho? Tique-tique penteia. Qual é o pente que te penteia, ô nega? Entendeu? Assim, olha a cabeleira do Zezé. Será que ele é? Será que ele é, bicha? É uma coisa cômica. É uma brincadeira, entendeu? Mas, sei lá, se tem alguma, entendeu? As bichas de fé, faca molada, entendeu? Vai ter, vai ter, vai ter de ser, vai ter de ser faca molada. Enfia, enfia. Então não, bicha. Mas você já se sentiu ofendido com alguma coisa dessa? Eu não, imagino. Não me ofendo com nada. Eu não, hein.